Ela gosta de fazer amor, louca Ela gosta de dominar a porra Ela gosta de dominar a porra Preparei pra ti, preparei pra ti Ele tá geladinho, ele tá geladinho Lins 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 Linsdie Linsers Lin 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 Ele tá geladinho Lin 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 Que mistura perfeitinho Junto com Verdinho, Verde junto com Lin Linha 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 Que mistura perfeitinho Linha junto com verdinho Verde junto com Linha 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 É uma boca de mulher igual Pelo e muito chic Ta parecendo as modelos O teu perfume exalou minha suede Será que é gote? Tuti guti guti Calorina e hera Vou tirar a sua roupa inteira Toma minha bota Bebara mulher que eu vou te deixar louca de Linha,, Linha, 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 Linha Linha ! Linha, Linha, Linha... Linh, 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 que mistura perfeitinho Linh, Junto com verdinho e verde junto com linha Linha, Linha... Linha, yeah, yeah, yeah Oh, li, verde Vem com seu preto Vem com seu preto Vou gravar mais uma vez a música, tá? Vamo lá Vida de brincadeira Vou gravar mais uma vez, vamo lá